Aqui estão os papéis do divórcio. Aos poucos, elas viram o jogo. Muita sorte a Mari estar deprimida e esquecer de ficar metendo o nariz nas empresas da senhora. E o Tereza! Resumo do capítulo 81 que irá ao ar na quinta-feira, dia 16 de maio. Aurora diz a Joana que seu pai segue com os trâmites do divórcio. Aida propõe a Mariana que vivam juntos. Ele responde que ainda não é capaz de oferecer o que ela merece e não pensa em levá-la para viver na casa junto com seu pai. Aida diz que não tem problema, que saberá esperar até que Mariana também se contagie com a ideia. Aurora tenta convencer Joana que sua mãe está em sua casa apenas por um pedido seu, mas Heitor não a ama. Heitor diz a Vanessa que Joana é a mulher que ele ama e que agora ela está chateada por sua causa. Arthur dá a Tereza outro anel de compromisso. Ela responde que esse anel significa outra oportunidade de reconheço para os dois. Gente, parece, eu estou achando que a Aida gosta de verdade do Mariana, porque ela ainda está disposta a esperar o tempo dele para saber se ele quer ou não viver junto com ela. Dá um passo além do relacionamento, vamos ver. E a Tereza e o Arthur, será que eles voltaram dessa lua de mel mais fortalecidos como casal? Comentem aqui o que vocês acham que vai acontecer nos próximos capítulos e o que vocês acharam da chamada do capítulo de hoje da novela Tereza, tá bom? Como sempre eu peço, vocês já sabem. Se você gosta de nosso conteúdo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você deixe seu like, que você ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que postarmos aqui no canal, é muito importante quando você ativa o sininho e o YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo e passa a recomendar mais vídeos para vocês, tá bom? Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, seus familiares, que ajudem muito no crescimento e no engajamento aqui do canal. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal chegue à marca de 10 mil, 50, 100 mil inscritos aqui no canal True Love, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!